Três décadas de saudade, lembranças e inspiração. Neste sábado, amanhã, 13 de agosto, faz 30 anos que mãe menina do Gantuar partiu para o Orum, o reino dos Orixás. Nascida e criada numa casa de candomblé, a Eola Orixá mais famosa do Brasil comandou o terreiro por mais de 60 anos. Levou o nome do Gantuar para além das fronteiras do país e ajudou a acabar com a perseguição policial que existia antes. O Jornal da Manhã faz agora uma homenagem a essa filha de Oxum. Como diz a canção, a estrela mais linda, a mão da doçura, imortalizada na música de Caymmi e na fé do povo baiano. Banhada pelo sol e pelo mar, protegida por santos, orixás, seres encantados vindos da África. A capital da Bahia, sua gente, sua fé e seus mistérios, inspiraram uma canção que virou hino. Nessa cidade todo mundo é doxum. Homem, menino, menina, mulher. Presente na água doce, presente na água salgada. Os versos da canção de Jerônimo e Veveca Lazans, o clássico da música baiana, falam de Oxum. Orixá da beleza, da vaidade, da sensibilidade. Características de uma das suas filhas mais importantes. Mãe menininha do Gantuar. Maria Escolástica da Conceição Nazaré, uma das líderes religiosas mais importantes do Brasil. Morreu em 13 de agosto de 1986, aos 92 anos. A exatos 30 anos, partia do Aie, a terra, para o Orum, o reino sagrado dos orixás. Um bocado de saudade, um bocado mesmo. Chega a doer no peito. Saudade, 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 muita, uma entramenta mesmo. Mãe, amiga, irmã, tudo na minha vida. Minha mãe que eu tenho hoje em dia. Minha tia bebeia. Muito já se escreveu sobre a vida e a obra de mãe menininha do Gantuar. E uma das biografias mais completas é essa aqui, lançada em 2006. As autoras do livro dizem que foi neste casarão, na antiga Rua da Assembleia, hoje Rua do Tira Chapéu, no centro de Salvador, que ela nasceu no dia 10 de fevereiro de 1894, apenas seis anos após a abolição da escravatura. Mas a história daquela que se tornaria a mãe de santo mais famosa da Maria começou antes, com a bisavó dela. Maria Júlia da Conceição Nazaré, a vovó Júlia, nasceu em Abelkutá, na Nigéria. Em Salvador, fundou o terreiro do Gantuar, em 1849. Com a morte de vovó Júlia, assumiu a filha dela, Maria Pulquéria da Conceição Nazaré. A grande Pulquéria, como era chamada, foi a primeira e a lorixá da casa a abrir as portas do Gantuar e popularizar o terreiro. A mãe biológica de menininha, Maria da Glória, também comandou o Gantuar, logo após a morte de Pulquéria, mas por pouco tempo. Mãe menininha só seria empossada no trono do Gantuar em 1922, aos 28 anos de idade. Numa época de intensa perseguição policial às casas de Candomblé, mãe menininha permitiu que pesquisadores, intelectuais e personalidades frequentassem o Gantuar. Fez amizades com religiosos, políticos, artistas. Por tudo isso, e também por se dizer católica, foi criticada. No momento que atacaram ela, porque ela dialogava com os brancos e que abriu o Candomblé para a branquitude, ela conseguiu, digamos assim, uma ação de democratização. Ela democratizou essa fé. Essa fé pôde atingir a todos. É um terreno que já tinha um nome, um nome estabelecido no universo afro-brasileiro. A menininha vai dar curso a essa importância e realmente sendo extremamente inteligente para socializar um pouco mais o terreiro de Candomblé dela e, por via de extensão, os terreiros todos da Bahia e do Brasil. Mãe menininha teve duas filhas biológicas, Cleusa, já falecida, e Carmen, a atual yelorixá do Gantuar. Mas a família religiosa é bem maior. Dois mil filhos e filhas de santo feitos por ela. A ebominice de Oiá foi iniciada numa outra casa, mas lembra bem do dia em que foi tomar a bênção de mãe menininha pela primeira vez. Eu fui e me abaixei, dei o dobalho, salvei uma menininha, dei o dobalho, botei minha cabeça no chão, né? E aí me lembro muito bem que ela ficou assim, admirada, porque ela viu a minha emoção, conhecer ela pessoalmente. Para mim é uma felicidade, uma felicidade. O cantor e compositor Jerônimo, um dos autores do clássico Edu Schum, conheceu mãe menininha quando ainda nem era famoso. Quando eu cheguei para me aproximar dela para cumprimentar, ela disse, tenha paciência, vai dar tudo certo para você. E eu não disse mais nada, porque já era o suficiente. Era um recado direto? Eu acho que sim. Se eu pensei que eu ia perguntar ou falar alguma coisa para ela, ela já me deu uma resposta sem que eu precisasse. Entre os filhos mais famosos do Gantuar estão Maria Bethânia e Gal Costa. Juntas, dos anos de 1970, elas gravaram Oração à Mãe Menininha, música de Dorival Caymmi, que se tornou um símbolo da Yalorixá. Gal Costa, que hoje mora em São Paulo, fez questão de gravar um vídeo para homenagear Mãe Menininha. 30 anos sem sua presença física, mas eu sei que a sua aura, a sua energia brilha sobre nós, nos protege, nos acalenta. Quem também não esquece a importância de Mãe Menininha é Mãe Estela de Oxóssi, a Yalorixá do Ileaxé Opoafonjá. Ela revela que a creste do terreiro, no bairro de São Gonçalo do Retiro, e que há quatro meses atende 50 crianças de baixa renda, foi inspirada no sonho. Mãe Menininha teria aparecido para uma filha de santo do Opoafonjá, cercada de crianças e ao lado de um grande pavão, animal símbolo de Oxum. Era um pedido para que as crianças do bairro fossem acolhidas na creche do Opoafonjá. Na creche tem algumas salas, e essas salas têm o nome das Iá, e algumas mães, inclusive de Mãe Menininha, está lá. Nós perdemos dela o material, mas o espírito dela continua conosco. Num barracão de festas do Ileia Ominha Cheiamacê, o nome sagrado do Gantuá, as herdeiras de Mãe Menininha e parte das filhas de santo se reúnem para entoar um cântico ao Xum. Em vez de a gente ter tristeza, a gente sorri. Porque a lembrança que ela deixou foi uma lembrança tão forte Que nos dá equilíbrio para sobreviver bem Uma pessoa que surgiu na terra para trazer um legado de paz De força, de resignação, de batalha E um legado de amor, de respeito É uma pessoa que acolhia a todos sem discriminar É o amor, o amor incondicional, de todas as formas Acredito não só para mim, como neta, mas para todos Esse carinho que ela sempre teve comigo, com todos Não tem palavras, sabe? É uma coisa que vai continuar eterna para todos nós E assim, cantando para o chum, preserva uma memória da estrela mais linda Da mão da doçura, que 30 anos depois de morta Segue consolando pobres, ricos, negros e brancos Nossa, parabéns pela matéria, Ricardo, me refei várias vezes Homenagem mais que merecida O Jornal da Manhã termina aqui Bom dia para você, um excelente final de semana Fique agora com o Bom Dia Brasil e a gente encerra essa edição Com mais uma homenagem à Mãe Menininha do Gantuar Um clássico de Dorival Caymmi Oração à Mãe Menininha Excelente fim de semana para você Até segunda-feira Ai, minha mãe Minha mãe Menininha do Gantuar Ai, minha mãe Minha mãe, menininha Ai, minha mãe Menininha do canto A estrela mais linda, hein? Tá no canto, ah E o sol mais brilhante, hein? Tá no canto, ah A beleza do mundo, hein? Tá no canto, ah E o consolo da gente, ai Tá no canto, ah A Oxum mais bonita, hein? Tá no canto, ah O louro que mandou essa filha de Oxum